Olá, galerinha da EJA, professora Eva Vilma, mais uma aulinha aqui com vocês hoje de português. E aí, galera, como estão as atividades, os trabalhos? Estão vendo os professores de vocês? Envie, não desamine, lute, volte. Ah, mas o mês passado eu me desaminei, tive um problema na minha casa comigo e eu não fiz e eu vou desistir. Não desista. Corra atrás, dá tempo sim, quando dá tempo para a morte, vá à luta, procure o professor, faça a atividade antiga, vá fazendo as que já estão aí na semana, mas confesse com o professor de vocês qual a melhor maneira e ele vai se instruir e dizer alguma coisa com relação a isso para vocês, mas não perca a fé, não desista. Lá o portal Estude em Casa Itabaianinha tem muito material. A gente vai dizendo que tem os de vocês, as aulas todas de vocês, as antigas do começo até agora. Tem outras aulas que também é fonte de conhecimento. Ah, mas eu não vou olhar não, que não tem nada a ver comigo. Sim, ou você já viu, ou você ainda vai ver esse material. É uma forma de conhecimento, de você guardar na sua caixinha, na caixinha da memória, certo? Não perca essa oportunidade que tem de vocês terem essa aula online, que muitos, muitos, muitos aí, pouquíssimos municípios têm a oportunidade que vocês estão tendo, certo? Então, vão lá, não perca a chance de estudar. Preparei um material com o tema aqui sobre história em foco, mito e romance. Vamos ver aqui um pouquinho o que é um mito, o que é um romance, como é essa estrutura, o que é que vem a ser um diferente do outro, um mito do romance. Então, e cai muito também, né, em redação de vestibular do concurso. Vamos ver aí um pouquinho dessa história. Vou agora passar aqui o material para vocês. Nossa, a parede, né? Ex-educação de jovens e adultos. Uns realizando um sonho adormecido. História em foco, mito e romance. A linguagem e as transformações no tempo. Vamos ver aí, né? A história em foco, o que seja. Os seres humanos desenvolveram diferentes formas de comunicação para se proteger das adversidades da natureza. expressar suas emoções e sentimentos e conviver no grupo. Os registros mais antigos foram feitos nas paredes das cavernas, pinturas rumpestres. Também a gente já viu, né, um pouquinho lá nas aulas de histórias. Aí tem essas pinturas de animais em formas de número. ou até letras mesmo, que eles sozinhos sabiam, né, o significado dele, mas muitas pinturas ainda se encontram. Pintura rumpeste da caverna de Lascaux, na França. Aqui é um touro, um beijinho, né, um veado aqui, pequenininho. E é parecendo uma cobra. Traz e garras, assim, emocionadas. Então, é uma forma deles se comunicarem, né, os pedradores aqui mostrando. A escrita cuneiforme. Os sumérios, povos da Mesopotâmia, há 5.500 anos, usavam estreletes com pontas em formas de cunha para escrever cintográficas em tábuas de argila. Então, esses aqui, né, são chamados de cintogramas. Um pontinho. Aqui deve ser parecendo ou uma letra ou um número. Então, aqui é feito de animais, aí, na rocha, né, na pedra. E aqui é uma tábua da argila, escrita de argila, né, que está toda esculpida aqui. A escrita hieroglífica. Os egípcios, há 5.000 anos, usavam hieroglíficos que representavam palavras. E aqui, né, tem o desenho, a estrutura. E abaixo, aqui, desse desenho, essa parte aqui, de baixo, é todo escrito por ele. De vermelho, de preto, mas desce sempre uma coluna. Uma coluna de escrito, outra coluna de escrito. Tudo entre colunas. Hieroglífico sobre papiro. Detalhe do livro dos mortos de Nebuco, Egito. 1.300 a.C. Aqui tem o outro. A escrita chinesa. Os chineses, há 4.000 anos, usavam ideogramas, representações das ideias por meios de sinais que reproduziam objetos concretos. Aqui já tem outra escrita, né? Formas antigas e forma moderna. Para representar aqui o sol. A antiga e a moderna. Mas essa figura representa o sol. Aqui a antiga e a moderna. A montanha. Aqui os dois para representar uma árvore. O meio. Aqui já é redondo e aqui já é quadrado. A forma antiga de se escrever e a forma atual, né? A moderna. O campo. Aqui é redondinho, né? Parecendo um queijo amarrado. E aqui é meio quadrado. A fronteira. E a porta. A porta também ficou parecida. Bem parecido também esses dois últimos. Então, aqui é a escrita chinesa. A invenção do alfabeto. Há 3.000 anos, foi inventado pelos fenícios o alfabeto fonético, conjunto de signos usados para representar os sons da fala. Depois, os gregos e os romanos foram acrescentados modificações e assim foi criado o alfabeto latino na forma como o conhecemos hoje. Então, aqui é o nosso alfabeto quando foi escrito por quem? Por filhos felizes. E aqui foram as transformações que foram ocorrendo com ele. Portadores textuais. os diversos suportes de texto ao longo da história. Tabletas. Papiros. É escrita em forma de tecido. Pergaminhos. Foram inscritos também várias, né? Várias, várias coisas. Em pergaminhos. Agora, a nossa evolução, que já está a nossa era, o nosso alcance, né? O papel. E agora as telas, né? Tablet, telefone. Telefone, computador. Então, tem aqui diversos suportes de texto, de se formar, de fazer texto. Seguindo aí a sua história. Um pouco da história, né? Do nosso alfabeto, como foi a escrita. A narrativa mística. Mitologia é o estudo dos mitos próprios de um povo. Mitos são narrativas de povos antigos que tentam explicar a origem do homem, do mundo e das coisas através dos efeitos de deuses e heróis. Aqui a narrativa mística, o quadro como ela é feita, né? O esquema. Gênero textual, que destaca feitos heróicos de deuses e semideuses, geralmente relacionados aos mistos e de um povo. Então, temos aqui, né? A escrita de um mito dos deuses, né? Que se falava antigamente. A intenção. Ele narra a história para explicar a origem e fatos nos não compreendidos a partir da imaginação e da fantasia. A construção desse mito. Os personagens, heróis que lutam pelo bem comum, deuses, semideuses, reis, rainha, princesa, monstros gigantes, seres sobrenaturais. O tempo, indeterminado e fantasioso. O espaço onde aconteceu isso, grandioso, com mudanças de cenário. E o enredo, ou a ação, né? O que ocorre aí? Qual é a trama? Encadeamento de episódios. A linguagem. A linguagem sempre é linguagem elaborada, tratamento composo e formal, no texto e nos diálogos. Então, é um pouco de como é o mito, a escrita do mito. Observando abaixo, três representações inspiradas nas narrativas sobre as medusas. Cabeça de medusa, do pintor Cabeça de medusa, Cabeça de medusa, Cabeça de medusa, Mármore, do escultor, Bermin, Bermin, Romã, Roma, 1630. Então, aqui já é uma escultura, aqui a pintura, aqui já é a escultura. E aqui, Medusa em computação gráfica, do ilustrador, dado Almeida, 2010. Então, aqui já é mais, já está mais, na era da modernidade, na computação. Comparece as diferentes técnicas em modos de representação do tempo, pintura, escultura e computação gráfica. Qual delas mais chamou sua atenção? Bem, as três são diferentes, né? Então, qual dessas três chamou a atenção de vocês? Agora, os super-heróis. Em todos os tempos e lugares, há histórias que revelam feitos extraordinários de personagens heróicas. Atualmente, essas narrativas são presentes em histórias em quadrinhos, filmes, desenhos e animados. Então, tem a narração de cada herói desse no contexto. Aqui é Wolverine, Hulk e Batman. Tem uma continuidade, né? De narração, de história deles. E qual é o tempo? Qual é a fala, né? O tempo é o presente que eles estão utilizando. O romance. Romance e conto são dois dos mais importantes gêneros narrativos. O romance é a narrativa mais longa que o conto. Por esse motivo, as histórias têm mais ações, podendo acontecer em diferentes espaços e em uma sucessão de tempo maior, além de envolver mais personagens. Elemento da narrativa do romance. São personagens, ação, que é o enredo da história que se passa, o espaço, o tempo e o narrador. No romance, cada capítulo é uma unidade narrativa. O momento da narrativa, que é o enredo, o momento que se sucede bem no tempo e no espaço. Situação inicial, conflito, clima do conflito e o desfecho. O que começa, como começa, aquele conflito, aquele ápice do conflito mesmo, e aí vence, aí chegou, morreu, e o desfecho do que aconteceu. Então, chama-se de clima do conflito. O ápice do que está se passando. Se a conhecer sequência textuais, sequência narrativa, sequência descritiva e sequência conversacional. Vamos ver aqui as três. A narrativa apresenta um fato ou ação em ordem temporal. Sequência descritiva apresentam as características dos objetos, das pessoas, dos espaços, das situações, etc. E a sequência convencionais apresenta o regime dos diálogos. Então, temos aí três modos de sequência de texto. O romance tem aqui a estrutura de como é um romance. Narrativa de longa duração com tempo e espaço amplo. A intenção conta uma história criada pela imaginação como essa construção do romance apropriada ao tempo e ao espaço dos personagens e de suas ações. Diferentes modos de aparecimento das falas dos personagens, discurso direto, indireto e indireto livre. e a linguagem como é elementos e momentos da narrativa, divisão em unidades narrativas menores ou capítulos, sequência textuais, narrativas, descritivas e convencional. As palavras mais importantes para a construção do significado são os núcleos. Os núcleos do sujeito e do predicado são acompanhados de termos que ampliam detalham e determinam seu sentido. São os determinantes. Palavras que acompanham o substantivo específico, modificando, caracterizando e exercem aí na frase a função sintática de adjunto adnominal. Os adjunto adnominais podem ser representados pelo seguinte claro, artigo, adjetivo, locução objetiva, numeral e pronome. Tem tudo isso nesse texto tanto no mito como no texto de romance. Encontramos artigos, os adjetivos ou opção objetiva, os numerais, que é a quantidade que você sempre vai indicar de personagem ou a quantidade do que está ocorrendo ali e os pronomes. Ele estava lá, ele morreu, elas se juntaram, então sempre vai ter também os pronomes. E agora o nosso desafio. Vamos agora para praticar. Relate algum mito ou romance que você conhece ou então pesquise. Você vai fazer um pequeno relato, contar sobre um mito que você conhece, até da sua própria redondeza em alguma coisa. Ah, o pessoal disse que aqui já viram a mula sem cabeça, o saceperema. É um mito. Vocês vão relatar alguma coisa ou então vocês vão pesquisar ou falar de um romance que vocês já leram, já ouviram falar, mesmo que não tenham lido, mas ouvir alguém relatar, falar daquele romance. Fale aí um pouquinho, pesquise, quem não conhece, e envia para o professor. O link da atividade é a mensagem da semana. Por meio do estudo, você encontrará tudo o que precisa para conquistar os seus sonhos. Então, galerinha, minha mensagem é estudem, corram atrás, que só assim vocês vão conquistar os seus sonhos. Certo? Fiquem todos com Deus e até a próxima aula. Tchau.